Saudações meus amigos com vocês Cristiano para o canal você ficando e para o canal do camarada comissário eu quero mostrar para vocês como é que é fabricado um fake como eu disse para vocês no meu vídeo anterior hoje no ocidente está sendo criado uma verdadeira histeria em torno de um suposto massacre que os russos teriam cometido na cidade de Bucha histeria essa que já foi refutada por fontes russas e inclusive até mesmo por fontes para ucranianas como é o caso do blogueiro neonazista que luta ao lado dos ucranianos uma luta ele tem um vídeo que ele inclusive já apagou o canal dele mas que ficou salvo por muita gente inclusive no nosso canal Cristiano Grado no qual um indivíduo pergunta se ele pode atirar em todos aqueles que estão sem a fita azul ao que recebe a autorização do seu comandante quer dizer mais uma evidência de que os próprios ucranianos cometeram esse massacre porém hoje várias fontes ocidentais uma muito bem planejada campanha midiática afinal de contas o que realmente faz as pessoas acreditarem ou deixar de acreditar em uma coisa é uma coisa chamada campanha midiática apareceu no telegram um grupo que agora lança novas acusações vou mostrar aqui para vocês a ilustração meu herói mamãe veja eu matei um nazista ucrania e tá aqui ele segurando um bebê então vejam só o que que diz a um grupo a propósito no instagram eu sequer vou comentar esse grupo porque no instagram hoje se você comenta qualquer coisa denunciando massacres que os ucranianos cometeram tortura de prisioneiros de guerra tortura de civis da própria ucrânia que apoiam a rússia como é o caso de um vídeo que eu mostrei no meu canal no qual o indivíduo tem o olho arrancado na faca o negócio mesmo bizarro parece coisa de filme de terror aqui diz o seguinte nessa postagem ele fala do caso de um médico que teria né eu ouvi falar da história de um médico é curioso como sempre se é contado por médico mas nós nunca sabemos o nome desses médicos pelo menos aquela maluca lá que que veio de dnipro a gente sabe o nome dela e ela como eu sempre disse eu sempre deixei o meu canal aberto né se ela realmente viu aquilo então que ela nos dê provas ou pelo menos um relato bem concatenado que evidenciam os fatos é claro que como ela conseguiu ver estupro estando em dnipro onde não havia tropas russas isso aí é até um mistério talvez não sei alguma espécie de viagem austral os russos são tão perversos que usando-se de viagem astral conseguiram estuprar homens em frente às suas mães bom aí aqui vem um relato exatamente nesse mesmo nível conta de uma história de um médico que teria visto uma garota de 10 anos com sinais de estupro vaginal e anal e aí é que diz quero mencionar infelizmente que uma cidade bem conhecida aqui é a cidade de bucha onde centenas de ucranianos morreram de uma morte terrível eles não foram apenas mortos olha só aqui ele já vai mais além para poder chocar mas também foram torturados e estuprados este é o preço da paz russa da paz russa vejam só que propaganda de baixo nível vocês já repararam que desde o início dessa guerra essas pessoas têm falado insistentemente em estupros agora por que que eles fazem isso exatamente para conseguir recrutar mercenários estrangeiros normalmente pessoas de baixo intelecto como aquele figurão lá que agora está em Kiev todo dia faz uma foto lá com com metralhadura olha só aqui venham me pegar russos e o cara acha que está fazendo uma grande coisa ali quando na realidade ele está lutando ao lado de nazistas sujeito que muito provavelmente não sabe absolutamente nada sobre a história do país nem sobre a situação geopolítica de repente é de hora para outra se tornou a se tornou simpático a ucrânia desenvolveu uma empatia pelos ucranianos que estariam sendo vítimas de injustiça curiosamente em 2014 mas não vimos a empatia dessas pessoas pela população foi massacrada pelos chamados os natos bateus dobro pata no donbass se é que o sujeito realmente sabe o que é um dobro pata então é uma propaganda de muito baixo nível e o que eu posso dizer a respeito disso o que está acontecendo desde o início desse conflito eles têm adotado várias narrativas várias tentativas de lançar todo mundo contra a rússia quais são essas tentativas a primeira de todas foram as sanções 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 e mais sanções e até hoje estão a colocando sanções na rússia conseguiram quebrar a economia russa não depois foi o que depois foi o cancelamento dos russos vamos cancelar das taievski vamos cancelar vamos passar frio pela paz na alemanha teve a chamada campanha freeze for peace passe frio pela paz houve cancelamento de da rússia e até mesmo em cardápios de restaurantes isso aí deu certo não então eles apelam que eles apelam para a campanha midiática que no início da guerra já era forte mas que agora está apenas se intensificando passaram uma semana falando em tanque russo que teria esmagado carros civis em kiev não é um verdadeiro gta digamos assim no estilo russo não deu certo o próprio jornal nacional diante do fracasso neste fake admitiu que eles erraram admitiu que não era verídica a a informação que eles haviam passado para o povo brasileiro então eles começaram a passar outras por exemplo passaram lá da moça da moça que viu garotos né soldados sendo estuprados na frente das mães as mães sendo estupradas também todo mundo sendo estuprado aliás é a narrativa favorita sempre que você quiser gerar ódio contra um povo você sustenta essa narratória de estupro isso foi feito a propósito contra os judeus na alemanha nazista no filme por exemplo o eterno judeu que é um filme da alemanha nazista sobre os judeus mostra os judeus exatamente dessa forma como trapaceiros como estupradores como tudo de ruim que você puder imaginar com os negros o cuqlux clã também fizeram a mesma coisa há um filme chamado de birth of a nation nascimento de uma nação um filme que até os anos 60 foi usado na formação de membros do cuqlux clã e o que que eles mostram nesse filme exatamente a mesma coisa que eles mostram sobre os judeus o que que está acontecendo hoje na grande mídia eles estão fazendo exatamente a mesma coisa que foi feita contra os negros e que foi feito também contra os judeus na alemanha nazista só que hoje isso é feito contra os russos eles são mostrados como estupradores como genocidas como sanguinolentos como estúpidos como mentirosos como tudo que você imaginar se você conversar com qualquer pessoa que já teve a mente lavada pela propaganda ocidental eles adoram usar a expressão propaganda russa como se somente os russos fossem mestres da propaganda somente os russos fossem mentirosos e os jornalistas deles tivessem todos aqui um halo um halo em volta da cabeça com um viés de santidade e contassem exclusivamente a verdade só que no meu canal cristianográfico eu já provei exatamente o contrário e não somente no canal cristianográfico eu poderia mencionar aqui vários outros fatos eu já mencionei para vocês como o deutsche velho eles pegaram a reportagem do aniversário dos 99 anos do kun samol em 2017 eu presenciei a entrevista inclusive e utilizaram como sendo a manifestação a favor do navalner sendo que o con samol é categoricamente contrário ao navalner não apoia de forma alguma alguns militantes uns e outros ali são simpáticos pelo fato de ele lutar contra o governo mas é somente isso não é que eles querem votar nele para presidente ou que são navalnistas ou alguma coisa não não é isso e o deutsche velho mostrou como se fosse mentiram mentiram mostraram a informação errada distorceram os fatos hoje eles fazem a mesma coisa hoje para justificar as sanções contra a rússia para justificar o cancelamento da rússia então eles procuram mostrar a rússia de uma forma cada vez pior falando o tempo inteiro em estupros em massacres está havendo um conflito entre dois lados um desses lados a propósito armado até os dentes pelos países do tratado do atlântico norte e outro lado está lutando pela desnazificação da ucrânia contra o racismo contra o nazismo contra uma ideologia que prega a superioridade racial do ucraniano sobre os russos e que por isso justifica o extermínio de populações russas no donbass o ataque ao donbass e até mesmo a própria rússia a ucrânia enquanto uma anti-rússia ela é uma criação do ocidente e é exatamente isso que hoje a rússia está fazendo está tentando parar esse regime está tentando trazer a paz então nós não podemos falar de fakes nós não podemos acreditar em fakes nós temos que falar de paz temos que falar de harmonia e essa harmonia não pode existir enquanto a OTAN ela empurrar as suas exigências para a Rússia armando e municiando diversos países financiando nazistas e criando esse tipo de mentira que tem como objetivo suscitar um racismo contra os russos a russofobia e nós do nosso canal não somos de forma alguma coniventes com isso . E aí E aí